Tanto os iguais jogam no rádio, como o Abel. Estamos os dois ganhadores. Lá ali a carga que eu digo, que você ganhou todos os verdes. E esse é o seguinte, não é bem, já 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 é bem. É bem, já é bem, já é bem. É bem, já é bem, já é bem, já é bem. É bem, já é bem, já é bem. É bem, já é bem, já é bem, já é bem. É bem, já é bem, já é bem, já é bem. 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 É bem. É bem. É bem, já é bem. É bem, já é bem. É bem, já é bem, já é bem. É bem, já é bem. É bem, já é bem. Onde é bem, já é bem. É bem, já é bem. A conversa não foi forte, mas seguia muito difícil. Onde é. Tchau, tchau, tchau. . 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 O Partido das Nações pode empatar o jogo. Ainda muitas respostas, o Partido das Nações, o Partido das Nações pode empatar agora o jogo. É o Alfonisabe, Luciano, pé direito, uma bola, correu, bateu! Aê! 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 Aê, Betão! Ô, Luciano, pé direito, um parque que dá pra cima! Morreu, Marguel! Aê, ele vai cobrança de falta, a gente não já deu pra você abrir o ano próximo, mas tá pedindo! Aê, aê, Betão! Aê, Betão! Música 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 Música